E aí pessoal, beleza com vocês? Mais um vídeo do Capixaba E nesse vídeo, né, como vocês podem ver, eu estou aqui inato à força e base E vou mostrar pra vocês como matar zumbis mais rápido, né Em vez de você ficar andando, indo pra lá e pra cá, matando zumbis O jeito mais fácil é você estar com o carro, né Você entra o carro e vai agrando zumbis Vai passando todos os cantos, né E você vai conseguir chamar eles É, juntarem eles, né, na verdade E aí, vou subir a parede do nada aqui E aí 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 Dão uns 3 Dão uns 3 Tiro para cima, né Tem outro super zumbi ali Aí vocês venham aqui E apertem F10 E comprem 6, 7 granadas E aí E aí Pulem aqui, de novo E aí 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 Vocês vão chamar todos os zumbis Esperem eles chegarem Vai dar uma travada Porque é muito zumbido Chamem todos novamente Chamem todos novamente Chamem todos novamente Vamos comprar mais paint Para a RPK Vamos lá 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 Em apenas 5 a 6 minutos Olha o que eu fiz de loot E ainda peguei uma caixa ou de skin box Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dessa dica aí para vocês, para iniciantes Eu acho que muitos fazem Se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like E se inscrevam no canal, rapaziada Valeu!